Olá, nós estamos recebendo aqui no estúdio da DBO o Carlos Alberto da Silva. Para quem não conhece, e é difícil não conhecê-lo, o popular Carlão, diretor, presidente e fundador da Publique. Carlão, obrigado pela sua presença, é um prazer recebê-lo aqui, principalmente nessa data tão importante para a Publique, que está completando 30 anos. Pois é, obrigado viu Sérgio, obrigado a vocês, a DBO é uma parceira nossa de longa data, que quando a Publique começou, a DBO já estava na jornada, há alguns anos já, acho que a diferença é, a DBO deve ter 36 ou 37, e a Publique tem 30, então nós somos aí companheiros de estrada de longa data. Então Carlão, conta um pouquinho, o que te motivou a montar, a criar a Publique, como é que foi esse início? Em 1980 a 82, eu fiz um curso de técnico agrícola, não por opção, mas era o que dava para fazer para quem não tinha dinheiro para estudar, enfim, foi onde eu consegui estudar, de 1980 a 82, e nos anos seguintes, 83, 84, com aquela bagagem muito incipiente de um colégio agrícola, eu não conseguia entrar na faculdade, em 84, eu fiz um cursinho, e em 85 finalmente eu entrei na universidade, entrei na PUC, mas desde a época do colégio agrícola eu sempre, eu achava que eu gostava de escrever e tal, então decidi entrar no curso de jornalismo. E curiosamente, nesse período também eu acabei saindo do colégio e arrumei um emprego de bancário, no Bradesco. E lá ainda no Bradesco, já dois anos depois, em 1986, eu consegui uma transferência para trabalhar no departamento de marketing de uma empresa coligada ao Bradesco, que pertencia à Fundação Bradesco, chamada Pecplan Bradesco. Então eu trabalhei na Pecplan Bradesco durante um ano, na área de marketing, e isso eu estava no terceiro ano da faculdade, 86, eu estava no segundo, 87, de 86 para 87, do segundo para o terceiro ano da faculdade. Trabalhei lá e em 1987 eu tive a oportunidade de me transferir, fui trabalhar com um amigo meu que vendia assinatura para uma revista que já nem existe mais, a saudosa revista dos criadores, e saí da Pecplan e vim trabalhar com esse amigo, que é o Niltinho Cândido, e vim trabalhar com ele na empresa que ele distribuía, fazia anúncios para a revista. E aí, vendendo, fui trabalhar como vendedor de anúncios, vendendo anúncios para um cliente uma vez, para... até me lembro que o cliente é um cliente criador de Marquijana, e eu, a Eliane, que é a Eliane Massari, que é presidente, ou já foi presidente da associação do Marquijana, eu falando com ela depois, anos depois, acabei de ser homenageado pela associação, e o meu primeiro cliente foi o pai dela. E eu me lembro que naquele dia eu peguei 14 ônibus para entre ir lá, vender, voltar, ir para a faculdade à noite, mas eu ofereci para ele, depois que vendeu o anúncio, naquela época a gente mandava o anúncio para ser feito na própria editora. E invariavelmente acontecia algum errinho, saiu o telefone errado, porque a gente não conferia, e eu falei para o pai da Eliane, falei, se o senhor quiser, seu Eliane, eu vou fazer a arte e venho aqui e o senhor aprova, só que isso tem um custo a mais, o que o senhor acha? Que jeito o senhor quer? O senhor já pagou, está tudo certo, isso aqui é um a mais, se o senhor quiser, eu quero desse jeito. E aí foi que nasceu, eu cheguei para o meu patrão, para o Niltinho, na época, falei, tem um negócio que vocês não estão olhando, mas que eu acho que dá para a gente ganhar dinheiro, que é produzir os próprios anúncios que vão para a revista. E daí surgiu, e eu já tinha dado o nome, falei, eu não tenho dinheiro, tenho o nome da empresa, que chama Public, que é do verbo publicar, e quero 50% dessa nova empresa, e assim foi feito, e aí a Public nasceu dessa forma. Essa foi a história verdadeira, e o ano era 1987, por aí, final do ano, do meio do ano para frente, mas a Public nasceu mesmo, que eu falo do contrato social, é do dia 23 de setembro de 1988, e por isso, nesse domingo agora, a gente acabou de fazer 30 anos de Public. E nasceu dessa forma, exatamente desse jeito, e o negócio cresceu, foi indo, foi indo, os clientes começaram a aparecer, e um falando para o outro, e o outro falando para o um, e a coisa, já em 4 ou 5 anos, eu acho que a gente já estava bem na liderança desse segmento, E o segmento dos anos 90 foi, vamos dizer assim, o apogeu da mídia impressa, eu diria assim, nos anos 90 surgiram várias revistas, a DBO tem essa liderança desde aquela época, claro que naquela época a gente tinha revista DBO com 240 páginas, eu fui testemunha disso. Você sabe que teve uma edição da DBO em maio de 98, por aí, não sei se precisamente foi, deve ter sido talvez entre maio e agosto, por aí, teve uma edição que só a Public, só para os clientes da Public, nós colocamos 98 páginas de anúncio na revista DBO. Que maravilha. 90 páginas de anúncio. Isso tudo teve a ver também com um movimento muito grande de crescimento dos leilões, e muito ligado a esse crescimento da pecuária nacional, um movimento de melhoria da pecuária. Então teve toda uma conjunção de fatores que levou a esse... Os seus clientes principais eram criadores, como é que... Eram sempre, eram pecuaristas, criadores de, geralmente, criadores de gado elite, gado de raça, como a gente chama, e isso mudou um pouquinho, eu falo que essa é uma época que foi o auge disso, nós chegamos a fazer 100 campanhas de leilões, então era realmente um esforço gigantesco, e esse era um mercado, né? Esse mercado existe ainda hoje, na verdade eu acho que hoje talvez tenhamos mais leilões, mas a maneira de se comunicar mudou demais, né? Sim, é isso que eu queria que você avaliasse um pouco, como é que foi essa evolução e onde está hoje? Eu acho que a gente tem um privilégio, né? Nós, eu me sinto privilegiado por ter presenciado o momento de ruptura, vamos dizer assim, né? Eu presenciei, na época que nós começamos a public, o máximo de tecnologia que a gente existia na época era o telex. Eu me lembro quando nasceu o facsimile, imagina você, facs, era uma revolução o facs, né? Imagina, hoje ela, provavelmente, muita gente que tem de 30 anos para baixo não sabe o que é facs, né? Mas, enfim, então olha só a revolução que a gente viveu. Aí, depois apareceu o facs, aí depois começaram a surgir aqueles, os telefones celulares que pesavam um quilo, mais ou menos, um tijolo, enfim. E era linha de escada, aquelas coisas horrorosas. Depois teve a internet, aquele arremedo de internet que a gente tinha no final da década de 90, começo dos anos 2000. Mudou tudo, na verdade, né? E aí você fala assim, olha que evolução. De internet, há 10 anos atrás, a gente, o Facebook que hoje, né, tá aí, YouTube, quantos anos tem isso? Se a gente parar para pensar, você fala assim, é coisa de 10 anos, é super recente. O WhatsApp tem 4, 5 anos. Hoje em dia, eu uso muito mais o WhatsApp do que e-mail. E-mail está ficando uma coisa em desuso hoje em dia. Então, assim, mudou toda a maneira de se comunicar. E a verdade que eu falo, a gente tem editora também, faz muitos produtos de mídia impressa, É um desafio sobreviver a esses tempos, porque cada vez as pessoas leem menos, né? E digo, não é por falar, a geração que está aí não lê. Não é isso, a verdade. Eu falo por mim, eu, você, todo mundo, todos nós lemos, infelizmente, cada vez menos, né? Cada vez, hoje a gente quer resposta rápida, a gente quer aquela pílulazinha, a gente quer fazer coisa que, enfim. Aí a gente, nós estamos nesse negócio, só tem duas coisas a fazer. Ou a gente senta e chora, ou a gente inventa uma coisa nova e se reinventa a cada dia, né? Eu acho que esse é o ponto a ponto de ter aqui, por exemplo, vocês aqui na DBO, um estúdio como esse aqui para falar de uma maneira mais rápida com o público, não é? E eu acho que, eu não acredito que a mídia impressa morra totalmente, entendeu? Mas eu acho que ela vai fazer parte de um composto aí de mídias, né? Que você vai oferecer para os seus clientes. A gente precisa, a gente precisa ver como é que faz dinheiro com isso. Como é que você está oferecendo para os clientes? O que você oferece hoje para os clientes da public? Não, primeiro, as mídias tradicionais não morreram. Então, a gente ainda tem os anunciantes que são, vamos dizer, são cativos de mídia impressa, mas hoje em dia, antigamente, o cara que só tinha uma balinha lá na agulha, ele só fazia uma página na DBO. Hoje, não. Ele faz alguma coisa na DBO, pode ser nenhuma página, mas ele faz muita coisa em redes sociais, faz muita coisa por WhatsApp. Então, assim, do ponto de vista de produzir, eu tenho um catálogo. Antigamente, a gente fazia aqueles catálogos para mandar pelo correio. Ficou completamente viável fazer isso. Hoje em dia, a gente faz a mesma produção, a mesma criação, mas a forma de atingir o público é muito mais rápida. Eu faço e mando por WhatsApp, você recebe. E as pessoas preferem, não, me manda por WhatsApp, me manda de maneira eletrônica, mais rápido. Mas você chega a oferecer um cardápio de mídias sociais também, não? Sim, sim. Hoje, nós temos... A Public, hoje, para a gente pular tudo isso aí, e a gente viveu essa revolução hoje, o que a gente oferece no nosso cardápio de serviços? A agência, continuamos fazendo todos os produtos relativos à agência, campanhas em mídia impressa, campanhas em televisão, campanhas de internet, enfim, todo criando essas campanhas. Então, todo o trabalho de agência. A gente tem também uma assessoria de imprensa, a gente faz esse relacionamento da imprensa. Hoje, inclusive, tivemos aqui dois clientes nossos aqui, que vocês receberam, enfim, com temas que são relevantes para a agropecuária, são clientes nossos, então esse é um trabalho que a gente faz. Banco de imagens, a gente construiu, ao longo desses 30 anos, um arquivo de imagens que a gente trabalha o mercado, o mercado demanda, o mercado publicitário demanda esse tipo de imagem. Muitas vezes, uma agência precisa de uma boa foto para fazer uma campanha, e não tem essa boa foto. A gente tem 40 mil fotos, então sempre vai ter lá uma que serve. E mesmo para servir os nossos amigos da imprensa, né? Ah, você vai ilustrar uma matéria sobre gado de leite e precisa de uma foto de um rebanho de vacas holandesas, a pasto ou coisa que valha, a gente vai lá e te arruma isso para você. A gente tem uma área de eventos e relações públicas, que a gente chama, né? A gente já fez muitos eventos para multinacionais aí que querem se aproximar desse público-alvo que a gente conhece tão bem, então a gente organiza esses eventos, é uma coisa que a gente faz também com uma certa frequência. Há uma editora, nós também temos uma editora, então a gente publica algumas revistas, como a revista do Senepol, alguma revista especializada como a AgroRevenda, que é uma revista, assim, focada no trade. A gente faz produtos sob encomenda para os nossos clientes, por exemplo, a DSM, a gente faz a revista noticiário, que já está desde 2015, nós fazemos a revista para eles, enfim, uma coisa que a gente tem muito forte. E também na área de marketing digital, né? A gente tem um mailing muito grande, extenso também, de endereço de e-mail, que isso a gente trabalha também, marketing digital, constrói sites, enfim. Hoje a publica é um pouco isso. E há quatro anos atrás, a gente, eu inventei, na verdade, um programa de short videos, né? Esse programa é o que eu ia te perguntar, como é que surgiu o Fala Carlão? O Fala Carlão surgiu assim, eu queria fazer um programa de televisão, o pessoal, eu já tinha visto algumas propostas de alguns canais para a gente transformar um veículo que a gente tem, chama Public News, que é semanal, que a gente manda por e-mail, e a gente manda isso até hoje, para levar, como é que a gente levaria aquele escopo para a televisão? E aí a gente conversou, falou, mas isso acabou que não seguiu, porque televisão também é uma coisa muito cara. E aí eu pensei, vamos fazer um negócio muito mais simples, eu ando para esse Brasil inteiro, cada vez que eu ver um negócio bonito, eu vou fazer um vídeo pequenininho, e vou mandar para as pessoas, vamos ver o que acontece. Então comecei há quatro anos atrás, exatamente quatro anos, o primeiro foi dia 26 de agosto de 2014, eu estava em Vila Rica, lá no Nordeste do Mato Grosso, e a gente estava produzindo justamente um evento lá para Dupont, e eu resolvi fazer um convite para esse evento e tal, e aquilo foi legal, gostei de fazer aquilo. Depois passei lá em cima de uma ponte, toda quebrada, aquela situação horrível, que é a logística brasileira lá no Centro-Oeste, e cheguei a fazer uns vídeos meio de protesto, que mudaremos estrada ruim. Eu me lembro que teve um vídeo, esses da estrada ruim ali, que saía de Marabá para Xinguara, por ali, você demorava uma hora para andar 20 quilômetros, era desviando de buraco. E eu fiz um vídeo lá, um vídeo curtinho, esse vídeo deu 1.200 compartilhamentos lá atrás, naquela época, e não existia, a gente não tinha a página do Fala Carlão, era no meu Face particular. E aquilo foi incentivando, eu falei, vou começar a fazer, fui fazendo, 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 até que, até o ano passado, conversando com o pessoal lá do Canal Rural, o pessoal me chamou, falou, vamos pôr no blog, para ver o que acontece primeiro. Aí foi muito bem no blog, e aí, a partir de março desse ano, a gente está na programação diária, diária não, na programação semanal, terça e quinta, no Canal Rural. Mas os vídeos curtos, continuamos fazendo. Foram, nesses quatro anos, foram mais de 2.000, quase 2.300 vídeos. Eu já fiz uma média, dá uma média, mais ou menos, de um vídeo e meio, por dia útil, quase dois vídeos, por dia útil. É bastante. Tem que rodar bastante. Tem que rodar bastante, mas, na verdade, para te dizer a verdade, eu acho que eu não desviei um milímetro dos meus trajetos para fazer esses vídeos. Isso que é o mais legal, ou seja, eu já andava por aí, eu já ando por aí. Não é que eu resolvi andar para fazer... Faz uma pauta para aí. Não existe isso. Então, assim, eu vou pelas minhas vias normais, eu vou para atender meus clientes, e aí eu tenho andado por lugares que realmente fazem a diferença, fazem relevância. E isso está sendo muito legal. Está sendo uma experiência nova, uma experiência super bacana. Tem tido uma audiência muito legal. Esse ano teve já mais de 2 milhões de visualizações no Facebook. O programa no Canal Rural é um sucesso. Enfim, o feedback que eu tenho dá direção do canal. Enfim, estou super feliz. E isso tem proporcionado fazer... Grandes empresas estão me chamando para fazer eventos, cobertura de eventos. Enfim, é um outro... Acabou que virou um outro negócio. Um outro negócio. Esse negócio aqui, fala, Carlão. Está certo. Carlão, eu vou agradecer a você por esse depoimento. Não, eu acho que ficou redondo a história. Lógico que teria milhões de detalhes aí no meio desse caminho. Mas, muito obrigado. Eu que agradeço para você. Deixa eu mostrar aqui. E parabéns. Obrigado. Obrigado. Eu... Obrigado. Obrigado. Obrigado.